Eles sabem! Ó eu voando? Tem um cara aqui na frente doido! Meu deus do céu velho! Tava longe! Eu tenho você, mano! Tá vindo? Tá vindo? Ah não, véi! Que ódio, véi! Caralho! Nossa! E todo mundo morreu! Acabou! Que merda, viu? Eu vou salvar isso! Salvar isso! Puta que pariu! Nossa, meia hora pra abrir o bagulho do...